Segunda leitura, segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. E ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal, e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor A segunda leitura enfatiza a figura de Paulo. A passagem se assemelha a um testamento espiritual. Embora a autoria não seja do próprio apóstolo, o texto carrega suas características e seu ambiente de formação. Primeiramente, lemos a imagem do sacrifício, e em seguida, os termos da luta e da competição esportiva, devido ao desfecho de uma vida oferecida em prol da evangelização. Por conseguinte, espera-se um prêmio, uma coroa, como a que os competidores ganhavam. No entanto, o galardão não é material nem passageiro, mas espiritual e eterno, que se recebe de Cristo. A segunda parte da passagem demonstra o reconhecimento do auxílio divino em meio às intempéries da vida cristã. O Senhor veio em auxílio de Paulo e lhe deu força para que a proclamação da salvação fosse ouvida por todas as nações. Da mesma forma, livrará o apóstolo dos que lhe queriam mal. A Deus a glória eternamente, pois continua a nos livrar dos males e a nos salvar em sua misericórdia. O texto nos faz imaginar o fim de vida de um discípulo de Jesus. Não se olha tanto para as provas passadas, mas para a presença do Senhor em meio a todas elas. E ainda, sente-se a reverência a essa ação divina. Assim, observamos o quanto vale a pena seguir Jesus. Não somente por um prêmio prometido, mas, sobretudo, por um amor constante que se experimenta na realidade vivida. Que tenhamos esses sentimentos de gratidão e reconhecimento da ação de Deus. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto